Meu Senhor, dono da casa Meu Senhor, dono da casa Os três três que vão chegando Esta canção quem cantava Era o meu velho pai Como o terno dos machados Que até hoje ainda sai Em dezembro a janeiro Parando no dia seis Cantando de porta em porta A fada dos santos vem Já que o Senhor abriu a porta Já que o Senhor abriu a porta E está nos escutando Pedimos sua licença Pedimos sua licença Pra poder entrar cantando E na frente do presente Contemplando o Salvador Improvisavam seus versos Com carinho e muito amor Paravam de sua fé De ternura em querer bem Parece que Jesus Cristo Estava cantando também Vamos parar de cantar Vamos parar de cantar Vamos parar de cantar Para este povo estimado Entregando sua família Entregando sua família Para o meu Jesus amado Nosso terno vai embora Nosso terno vai embora